Fazenda Bananal em Paraty, eu tô indo pra lá agora e vou levar vocês juntos, será que vale a pena? Vou contar pra vocês tudo, quanto custa, vou tomar um café da manhã, como é que funciona, será que vale a pena? Vem comigo que vocês vão gostar. Ah, e aproveita e se inscreve no canal, que esse aqui é o Feira Livre TV, a gente tem bastante vídeo de viagem e bastante entrevistas também, então segue aí a gente e vamos nessa viagem. Falou! FASZENDA BANANAL Se você quiser apenas conhecer a fazenda, o valor da entrada é 20 conto, estudante paga meia. Como eu fui direto pro restaurante, não paguei a entrada. Estacionei o carro e logo de cara dá pra ver que é tudo muito bonito e tem verde por todo lado. É cheio de plaquinhas de recomendação pros visitantes e outras informações sobre a fazenda. Passamos pelo lago e fomos pro restaurante. Aqui você pode tomar café da manhã ou almoço e a comida é de qualidade direto do campo. Eles prometem ser uma experiência sustentável. Parece que os produtos que a gente come é produzido no próprio sistema deles. O lugar é agradável e tem essa conexão com a natureza e a cultura do local. Todos os itens são colhidos todos os dias. Todos os dias já vai direto pra nossa mesa. Mas vamos falar dos valores. O restaurante abre todo dia, mas café da manhã é apenas no sábado e domingo. E custa R$65,00 por pessoa. Será que vale a pena? A gente fez uma reserva com horário marcado pra garantir a mesa. A experiência é de um café da manhã típico caissara, com produtos super frescos vindo direto da colheita. Os queijos e pães são produzidos tudo por eles também. De entrada teve frutinha, iogurte, granola e acostumado com sucrilha no prato. O café também é muito bom e os sucos são todos naturais. Eu pedi um dijussara, a fruta que é o primo forte do açaí. Ah, e é, coma quanto quiser. Você pode comer à vontade, repetir todos os itens e porque a gente merece, né? Logo depois chegam os pãezinhos, croissants, queijos. Tem um monte de coisa boa pra passar no pão. Tem manteiga, doce de leite, bananada, doce de goiaba, doce de abóbora, tudo é uma delícia. De prato principal tinha waffle de pão de queijo, omelete, ovo mexido, etc. Eu pedi um ovo a beneditino e tá um absurdo de bom. A sobremesa não foi nada demais, foi um bolo e muffin. A decoração do restaurante é muito bonita e toda natural. As frutas ficam expostas e tem uma hortinha também. A cozinha é aberta, o lugar é bem arejado. Do lado tem uma cascatinha que já dá um som muito agradável pro lugar. Bom, comemos, bora contar um pouco de história? Isso aqui era uma fazenda de verdade. A Fazenda Baranal fica em Paraty, no Rio de Janeiro. Mas eu tava hospedado em Ubatuba, lá em São Paulo. Vi que era pertinho e resolvi dar uma passada pra ver qual que é. Inclusive tem vídeo meu falando sobre uma casa ecológica Ubatuba. Se você quiser ver, clica no card que tá muito legal. É um lugar de restauração, reflorestamento e plantio. Aqui respira história, a sede da fazenda está desativada e virou um museu. Essas terras viram os índios goianás fazendo trilhas pro interior, iniciando o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro e o ciclo do café. Também viu a decadência e o renascer do Paraty. Tudo aconteceu aqui. Depois a fazenda virou produção de farinha, né Foguinho? Depois produção de mandioca e a famosa cachaça. É cheio de alambique aqui nos arredores. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Então aproveita e se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Eu queria te convidar pra assistir mais dois vídeos. Eu tô aqui numa casa em Itamambuca, em Ubatuba. Uma casa sustentável, uma casa ecológica. Eu clico aí no cartão pra se você quiser ver um pouco dessa casa, um pouco de Ubatuba aqui. É bem interessante. E também em Paraty, o centro histórico. Eu dei uma passadinha no centro histórico. Clica aqui que você vai ver o meu passeio no centro histórico de Paraty. Então ficamos por aqui. Falou! Tchau!